Fernanda Dijanquian, que é diretora de marketing da Condor. Condor que é uma empresa que tem mais de 40 anos, sediada no Paraná, parceira da Abade há muito tempo. Presente no encontro de valor Abade 2023. Vou perguntar para ela quais são as novidades da Condor para esse final de ano e para 2023. Bom dia, Fernanda. Bom dia, tudo bem? Bom, esse final de ano está movimentado, né? A gente sabe que está com um cenário super desafiador. E a gente, para movimentar o sellout, está com uma ação, uma campanha com os consumidores. Então, é uma parceria que a gente faz com o trade, com os nossos clientes, justamente para fomentar essa demanda nas nossas linhas, que a gente trabalha com limpeza, higiene bucal e beleza. E também aproveitando o momento, produtos que são direcionados à Copa do Mundo. Então, a gente começou ontem e está animado com os nossos produtos, que também já tiveram uma boa saída aí para o Selim, para a gente ver se consegue comemorar um título, né? Para 2023? 2023 a gente tem muitos lançamentos. Então, a gente, prevê, a gente trabalha em higiene bucal com alguns licenciamentos de produtos. Então, a gente vai trazer mais novidades nas três categorias. Então, também vamos ter em beleza e limpeza. E é o cenário, novamente, desafiador, né? A gente está esperando para ver como que vai ser, mas a gente espera e vai continuar com os investimentos, continuar com a parceria com os nossos clientes, atacados, distribuidores, que é muito importante para movimentar o nosso negócio. Obrigada, Fernanda. Sucesso. Obrigada.